O Centro de Castração de Animais e Gatos de Araguaína iniciou o funcionamento. O novo serviço é importante para o controle populacional de cães e gatos. A implantação do local é uma parceria entre o Poder Público, a Associação Protetora de Animais de Araguaína, o Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Pública Estadual. O MPT destinou 80 mil reais para viabilizar o centro. O recurso é resultado de um acordo extrajudicial firmado com a DTD Construtora Limitada a partir do descumprimento do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta assinado em 2012 pela empresa. Há cerca de dois anos, a Defensoria Pública, no intuito de fiscalizar e construir políticas públicas junto à sociedade araguaína, vem fazendo diversas reuniões para a concretização de um centro de castração de animais de rua. Nesse intuito, nós verificamos que a Prefeitura tinha um local, mas faltava recursos para a reforma e para comprar equipamentos para esse local. Nesse sentido, a Defensoria Pública, através de uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, realocou verbas para a reforma desse local, que seria o Centro de Castração de Animais de Rua e com várias tratativas extrajudiciais, nós conseguimos concretizar e inaugurar o Centro de Castração de Animais de Rua de Araguaína. Além desse valor, o Ministério Público do Trabalho já tem garantido mais de 50 mil reais para a compra dos equipamentos necessários para o funcionamento do Centro de Castração de Cães e Gatos. Obrigado. 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 Obrigado.